Aqui, esse é um livro da Madonna que eu tô vendendo da minha coleção, então tá indo embora hoje. E como é tradição entre as minhas coisas nerds de Madonna, de série, de filme, se é alguma coisa mais relevante eu faço um videozinho pra guardar de recordação e mostrar pras pessoas também como é que é o item, né? Então, a capa é meio de tecido, tem uma coisa assim meio... não é uma capa normal. Não tem como eu descrever, só se desce pra vocês colocarem a mão aqui. Não liguem pra obra, tá tendo uma obra aqui, mas vocês não estão aqui pra ouvir minha voz mesmo, né? Tá mais pra ver as imagens. Richard Corbin, que é o fotógrafo que tava começando em 83, quando as fotos foram feitas, o livro chama Madonna, New York City 83, né? E aqui é a contracapa, que é uma arte em cima da foto principal, tá vendo? É um livro bonito, a impressão é maravilhosa, isso aqui parece um mosaico, mas são todas fotinhos... Tá vendo, ó? Do Crazy For You lá, do Gambler, do Vision Quest daquele filme, né? Então, essas fotos vão estar depois aqui no livro. Madonna, New York City 83, de Richard Corbin. É um livro bonito, a parte gráfica é maravilhosa. Ele dedica a mãe dele, que foi quem deu a dica que ele devia fotografar essa menina em 83... Maio de 83... Porque... Espera aí, só um minutinho... Voltando aqui... Esse é um polaroidzinho da época, né? Então, como eu tava contando, foi a mãe do Richard, que ela era casting director, né? Responsável por... Olha que foto bonita! Responsável por arrumar o elenco dos filmes, um filme dos Corsese, A Última Tentação de Cristo. E a Madonna, que não era famosa na época, ela foi concorrer ao papel de Virgem Maria. E a mãe dele falou, cara, você tem que fotografar essa moça, ela é original. Ó, aqui é uma arte em cima da foto. Aqui ele conta a historinha. Looking Back Ahead. Que eu vou passar aqui, se alguém quiser... Pausar e ler em inglês. Então, ele diz aqui que o livro é uma homenagem a essa Madonna, pré-fama, né? Maio de 83, começo de maio de 83, a Nova York e aos anos 80, né? O Lower East Side, Nova York, que tinha aquela energia pulsante da música e da cultura. Acho que era o Bunky Rock, aqui é outra... Então, é um livro pra fã, mas como eu tô numa de diminuir as coisas físicas que eu tenho, que eu tenho muito livro, muito filme, muito Blu-ray, muito DVD, muita série, muito boneco, vocês sabem, né? Então, eu tô tentando diminuir. Como eu falei, eu acho o livro lindo, só que assim, tem umas fotos maravilhosas, tipo, olha só que coisa. Quem é que poderia imaginar que essa menina de vinte e poucos anos aqui ia virar esse monstro? Isso aqui é anti-tudo, gente. Anti-Like A Virgin, anti-Material Girl, anti-Borderline, anti-tudo. Anti-Lucky Star, antes dela assinar com a Saia Records. Então, tem fotos belíssimas, mas assim, o livro parece grosso demais pra pouca foto, então tem muita enrolação, muita arte em cima de foto. Mas tem coisas lindas, tá vendo? Aqui tem um monte de... Aqui tem coisas lindas, tá vendo? 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 Eu odeio primeiro, achei que não estava todo mundo, mas está todo mundo. O marido aqui no meio, o Jim, o Dess, a própria protagonista, a Roberta, até aquela amiga com que ela vai morar, está todo mundo aqui. E a Madonna aqui. Então quer dizer, o livro não é só antes da fama, tem essas partes aqui que ela já era famosa, Procura Susan já é, depois do primeiro disco, então quer dizer, Richard Corman fotografou, aqui o assassino e tal. Mas o grosso são essas fotos antes da fama, aqui ela foi visitar um nursing home, que é um asilo. Eu detesto essas fotos no meio do livro, qualquer livro que tem isso, eu acho horrível, porque você não consegue ver a foto direito, a não ser que você fique forçando para baixo e tem livro que não dá mesmo. Ok, American Nursing Home. Sorriso característico que nós tanto conhecemos. Carismático. Aqui o comentário do Chico, né Chico? É Chiquinho. Vamos voltar para o foco aqui. Bem menina, né? Ela tinha vinte e poucos, vinte e três, vinte e dois aqui. Antes de assinar. A Sire Records. Eu acho esse livro interessante, se você viu também aquele filme Madonna and the Breakfast Club, que fala exatamente desse começo dela e tal. Esse cabelo, essa sequência aqui, eu acho horrível. Essa sequência eu acho horrorosa. Mas é bem anos oitenta, né? Bem começo dos anos oitenta, essas cores extravagantes. Esses microsistemas gigantes de fita cassete. Então, assim, eu acho que o livro podia ter, por exemplo, não ter tanta foto com arte em cima, não sei o que, e, por exemplo, aumentar uma imagenzinha dessas, né? Não deixar tão pequenininhas essas imagens no meio, tipo essa. Seria mais interessante ter maior. Muita enrolação com arte em cima, sabe? Eu acho que eu não precisava. Mas dá pra ver que o papel, o papel é uma maravilha. Olha, sinceramente, eu não acho especialmente as fotos inspiradas, não. As pretas e brancas eu acho mais bonitas. Isso aqui eu acho... Não, não. Tá nem claro de ser Madonna novinha e tudo, mas o termo de foto não é essa coisa toda. Isso aqui eu não acho. De novo, essa divisão horrível. Não dá pra você ver a foto direito. Parece um... Ela tá com a língua de fora, não dá nem pra ver, cara. Não dá nem pra ver. Você consegue ver? Nem eu. Não, parece que tá com a língua de fora. Não sei, não dá pra ver. Esses efeitos, essas... Os fãs e as pessoas querem ver a foto como a foto é, não cheio de cor em cima, artístico. Bom, eu particularmente não gosto. E mais? O rosa tá em cima da cara dela. Você não consegue ver direito. Pronto. Saudita. Saudita. E aí Sim. Olha, essa aqui que é bem diferente Seria ótimo se tivesse uma folha inteira Com essa foto, tá vendo? Uma dona com a boca aberta A gente não está acostumado a vê-la Fazendo essas caretas, essas coisas Seria interessante Ah não, ela está perdida aqui no meio de 10 Aí, sabe, desperdiçar uma página com Bom, isso aí é de cada um, deve ter gente que adora Eu gosto de cores, não me entenda mal Eu adoro cores, inclusive verde é minha predileta Mas assim, não acho isso aqui legal Porque você quebra a foto e bota um filtro verde em cima Não acho isso Agora, em termos de registro histórico dela É maravilhoso Para o fã, é Mas é aquela coisa, né Que todo fã de uma dona Um pouco mais fã Não sabe Se deixar, você vai juntando papel Você vai juntando livro Revista Revista então, meu amigo Você vai juntando revista Aqui, de novo Acho que eu vou virar o livro ao contrário Para ver isso aqui Então, vou mostrar essas daqui primeiro Ó, essa também é outra diferente, está vendo? Tanta foto que poderia ser melhor aproveitada E é meio que jogada aqui, assim Nesse tamanho Deixa eu virar o livro Ah, aqui está maior Olha essa cara aqui, gente Nem parece com ela Vamos voltar o livro Estou gravando isso aqui Que você pode tirar o áudio Se minha voz estiver enchendo o saco Para eu ter de recordação Porque o livro está indo embora Marcar também essa data E para quem nunca vai ter esse livro, né Nunca vai poder comprar Ou não vai achar Porque talvez eles gostam Não sei Mas Para quem quiser Tem o registro Aqui, uma coisa inteira rosa Não podia ter outra foto Não gosto dessa caracterização dela Eu acho Não gosto Esse cabelo Mas é uma coisa incomum Para uma dona, né É uma sequência com umas crianças E até a próxima Antes da Vording Tour, antes de tudo Aqui ó, isso é uma foto legal Porque ocupa duas páginas Mas não tem uma arte rosa Na outra Tá vendo? É a foto inteira Sinceramente, às vezes eu tenho dificuldade Em ver a Madonna aqui, porque parece tão diferente Parece uma outra pessoa Aqui me lembra até um homem E também não dá pra ver Que a Madonna é tão pequena Ela tem um metro e sessenta e dois Então, aqui parece monstruosa Essas são bonitas, tá vendo? Essas são páginas bem aproveitadas É o que os fãs querem ver Fotos de qualidade, em tamanhos bons Uma de páginas inteiras Essas são bem bonitas É o que os fãs querem ver Tá vendo? Outra página Páginas bem aproveitadas Com a foto inteira Com a exceção dessa chatice aqui Bem em cima dela, né? Essa divisão da página aqui Que você mal vê A mão dela O Chrysler Building lá atrás Um dos símbolos de Nova York, né? Junto com o Empire State Um dos prédios mais reconhecíveis Da cidade de Nova York, né? Aqui, isso também é uma foto Que eu acho bonita, tá vendo? É branco e tudo Podia até ter uma cor aqui Mas não em cima da foto original Essa é a capa do livro Lock Agora não, lock Aqui Aqui ela já tá Como tem uma parte do livro Que é o Gambler Crazy for you E tudo O Vision Quest O Richard Korman Acho que chegou a fotografá-la Depois que ela assinou Que ela ficou Famosa Deitou, gatinho Aqui Isso é do Vision Quest Como é? Em português? Em busca da vitória? Tá acompanhando, né? Vou voltar pra Madonna Senão o pessoal vai ficar chateado Tem uma... Não é a luz, não Tô contra a luz aqui A foto é meio pálida Zinha mesmo, tá vendo? Nessa aqui Então é sem foco Assim mesmo, tá? Não sou eu Que sou incapaz, não Essa também É meio Ele é voada Assim É, pra quem gosta De colecionar Madonna Tem muito colecionador De Madonna no Brasil E no mundo, né? É um registro maravilhoso É um registro maravilhoso Mas eu quero ficar com Um livro da Madonna No máximo dois Porque senão... E revista também Revista não Revista eu vou vender tudo Porque, cara Eu não posso ficar mais Juntando muita coisa Eu tenho milhares de filmes E séries Até da Madonna também Aqui é a sequência Do filme Eu vou chegar perto Aqui das fotos Se você está vendo Esse review Não é bem um review, né? Até aqui Você também gosta Do Early Madonna, né? A Madonna Do começo Uma dica que eu te dou Você já deve saber Mas é sempre bom lembrar É que o YouTube Tem muito vídeo Dessa época, né? Tem muita coisa Do começo da carreira Que eu acho uma delícia O que seria da gente Sem o YouTube hoje, né? Pra resgatar essas pérolas Assim, eu cresci Como muitos de vocês Imagino Se vocês têm Por aí Quarenta ou mais Uma época que não tinha Nem VHS, gente Isso aqui 85 Só tinha VHS Lá nos Estados Unidos Ou então se tinha Que era caríssimo Então assim Ou você Via o negócio Ou não via Tinha que esperar A TV repassar Exibir de novo Então assim São Esses filtros Em cima dos troços Eu detesto, cara Você não consegue ver O troço direito Aqui não tô vendo nada Deixa eu virar Ah Aqui é aquela sequência Tipo de abertura Do livro ali Acabou ou não? Tá vendo? É toda imagem do Tudo a mesma imagem Fica repetindo A roxa Sempre Não É É toda imagem do É toda imagem do É toda imagem do Tchau, tchau. Essa sequência também eu acho bonita, tá vendo? Porque são fotos reais que você está vendo também aproveitadas. O que é o destino, né? Essa pessoa aqui nunca imaginava que ia virar o que virou, né? Essa aqui eu acho bonita, porque essa aqui dá pra ver o quão pequenininha ela é. Tá vendo? Bem pequenininha, Madonna é bem pequenininha. Eu chego mais perto ainda para o seu prazer aí. Tá vendo? 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 Eu vou ficar mais perto. Eu vou ficar mais perto que eu consigo chegar aqui. Tá acabando gente, sei que o vídeo tá longo, mas isso aqui é pra fã, né? Foto bonita, páginas bem aproveitadas Isso sim, o que as pessoas querem ver é isso, foto boa, bem tirada, nítida, sem cor em cima na cara dela Os olhos Acho que essa é uma das minhas favoritas do livro Pela simplicidade e pelo fato de ser direto, objetivo, é isso aí Dá vontade de ficar com o livro só por causa dessa foto Tá acabando gente, tá acabando Aqui tem um textinho, ele tem os agradecimentos Vou botar aqui se alguém quiser ler, pra pausar e ler Aqui os créditos do livro É isso aí Quase 30 minutos de review Mostrando esse Madonna 83 aqui Né, Loquinho? Né, Thor? Os gatinhos aqui acompanhando É isso aí, espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau